Opa, tudo bom? Estamos aqui com mais uma simpatia Simpatia de hoje, simpatia do celular Isso mesmo, simpatia do celular Para que serve essa simpatia? Essa simpatia serve para aquelas pessoas Da que o amor dela bloqueou ela no celular Bloqueou ela nas redes sociais No Facebook, no Instagram, no WhatsApp Ah, não bloqueou, não consigo falar com ela Ou de repente ela vê minhas mensagens Mas não responde Enfim, essa simpatia é para você E óbvio, trazer a pessoa de volta para você Então ela vai te desbloquear Ela vai entrar em contato com você E vai pedir para voltar Tudo isso você fazendo Essa simples simpatia, tá? Que é uma coisa que todo mundo tem em casa Por exemplo, você vai precisar de um celular Celular você tem Você vai precisar de uma vela A vela todo mundo tem Se não tem é baratinho de comprar Vai precisar de um papel em branco Tem em casa também Um isqueiro ou fósforo, tá? E uma caneta de preferência azul Se não tiver azul pode ser preta, tá? O que a gente vai fazer, pessoal? Bom, a gente vai pegar Só um adendo aqui, tá? Essa Para você fazer essa simpatia O seu celular precisa ter uma capinha, tá? E eu vou explicar para você Por que que precisa ter a capinha Se não tiver capinha Providencia uma Senão não dá para a gente fazer a simpatia O que a gente vai fazer? A gente vai escrever o nome da pessoa amada Sete vezes Em um desses papéis Tá? Em um dos lados do papel Depois você vai vir com o seu nome E vai escrever por cima do nome da pessoa amada Por cima do nome da pessoa amada Ah, mas eu não sei o nome da pessoa amada Eu converso com ela pelas redes sociais Mas eu ainda não tenho certeza Se o nome dela é aquela Não tem problema Coloca aquele nome que você sabe Que é o dela Que ela está Que ela está se apresentando com ele Ou até mesmo o apelido dessa pessoa Serve não tem problema Então você vai escrever Ou aquele nome que ela está se apresentando Ou o apelido E depois você vem com o seu por cima E escreve Tá? Feito isso, pessoal A gente vai dobrar esse papel três vezes Tá? Vamos dobrar o papel três vezes Tá? E vamos vir aqui, ó Colocar atrás da nossa capinha Do nosso celular Tá? E vamos ficar com o nosso celular normal Vamos atender a ligação Mexer nas redes sociais Normal, tá? Feito isso Vamos acender uma vela Tá? Vamos acender nossa velinha Oferecer para a mamãe Oxum Então, escrevemos o nome da pessoa amada Escrevemos o nome da pessoa amada Colocamos o nome daqui atrás Se o seu celular não tem uma capinha Providecer uma capinha Porque precisa Porque senão você não tem como segurar Esse papel aqui E ele tem que ficar aqui Que é para essa pessoa te ligar E aí você vai pegar o seu celular na mão E vai dizer assim Assim Ou com as suas palavras Mamãe Oxum Faça com que ele ou ela Me desbloqueie das redes sociais Faça com que ele ou ela Entre em contato comigo Faça com que o meu amor Volte para mim Assim que essa vela acabar Eu quero que o meu amor Me desbloqueie das redes sociais Me desbloqueie do celular Me ligue Me pedindo para voltar Te peço mamãe Oxum Com todo amor Com todo carinho Com todo respeito que eu tenho a você Me traga o meu amor de volta Faça com que ele me desbloqueie Das redes sociais Tá? Você vai segurar o seu celular na mão Da forma que eu fiz aqui E você vai falar Ou com as suas palavras Ou com essas palavras Aí fica a seu critério Porque as vezes a pessoa chega para mim E faz mal Você falou, falou, falou E eu não consegui decorar o que você falou Poxa, e agora? Eu não posso fazer a simpatia? Lógico que você pode Porque o que acontece? O pedido é seu O pedido não é meu Aqui eu só dei um exemplo para você De como é que você vai fazer o pedido Tá? Mas você vai fazer o pedido Para a mamãe Oxum Tem que ser para a mamãe Oxum Tem que acender a vela E a simpatia tem que ser feita dessa forma A simpatia não pode ser mudada Mas o seu pedido Ele pode ser mudado Porque é seu, não é meu Tá? Então quem sabe da dor é você Quem sabe do que você está querendo é você Você vai fazer o pedido do seu jeito Tá? Aqui eu dei só uma demonstração Eu sei que as vezes fica difícil de decorar O que ele falou O que ele disse Não Faça o pedido do seu coração O que o seu coração estiver mandando naquele momento fazer Faz Ah, eu quero fazer um minuto de pedido Pode fazer Eu quero fazer dez minutos de pedido Pode fazer Não tem problema Pode fazer o tempo que você quiser Ah, eu quero falar duas três palavras Se for decoração Fala Já faz efeito Tá? Então não precisa decorar O que eu estou dizendo É que você vai falar com as suas palavras Tá? Feito isso, pessoal O que a gente vai fazer? A gente vai esperar essa vela acabar Só que quando essa vela estiver acabando Tá? Quando ela estiver acabando A gente vai chegar aqui Quando ela estiver bem aqui embaixo Aqui, ó Faltando um tantinho assim para acabar A gente vai ver E vai queimar esse papel Eu não vou queimar ele aqui para não Né? Mas você vai queimar esse papelinho todinho Vai queimar E vai jogar a cinza fora Vai varrer a cinza Não tem problema nenhum Espera a vela terminar de queimar A vela terminou de queimar Com certeza No mesmo momento Ele já vai estar te desbloqueando E já vai estar entrando em contato com você Ele ou ela Se assim pode ser certo Para todo mundo Para homem De homem para mulher De mulher para homem De homem para homem De mulher para mulher Serve para todo mundo Tá? Então pode fazer que vai dar certo As pessoas estão fazendo Está dando certo Estão gostando E eu tenho certeza que você vai fazer E vai dar certo Você viu aqui, pessoal Que quando Eu estava falando A gente precisou de concentrar A gente precisou de ficar quietinho Para poder Realmente a simpatia dar certo Tá? Então Quando você vai fazer essa simpatia Também tem que acontecer isso Aí na sua residência Onde você estiver Você tem que estar em silêncio Você tem que estar em calma Tem que estar sereno Você não pode estar nervoso Você não pode estar bravo Você não pode acabar de brigar Com a mãe Com o pai Ou até mesmo Com a pessoa amada Porque quando adianta Você vai fazer a simpatia Você vai estar com a energia negativa E não vai adiantar Você tem que estar com a energia boa Tá? Então Tem que estar tudo em silêncio Som de ligada Som de ligada De preferência Ninguém Nem de casa Né? Para você conseguir fazer a simpatia E ela dar isso Dessa vez Você pode colocar em qualquer lugar Da sua casa Até mesmo Do lado de fora Da sua casa Não tem problema Tá? E Feito isso Como eu disse Terminou de queimar a vela A pessoa vai ligar para você Caso você não consiga fazer Porque na sua casa Realmente tem muita gente Tem muita bagunça E não dá para você se concentrar Entre em contato comigo No whatsapp Vai estar aparecendo aí no vídeo Tá? E eu vou estar fazendo Uma consulta para você Vou analisar o seu caso Vou ver De que forma Eu posso estar te ajudando Sempre lembrando que A consulta Ela é grátis Tá bom pessoal? Essa era a simpatia de hoje Um abraço Tudo de bom E Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau